Pessoal, estou aqui na Megamotos e obviamente que eu quero mostrar para vocês, além das motos da Shinerai, motos da Dafra e também as minhas favoritas da Dafra, a parte RTR200, NH300, NH190. Eu estou negociando com o Pablinho, vamos ver se a gente consegue alguma escuta, já estou botando ele na parede aqui para ver, mas vocês já sabem que eu estou com a parte RTR200, graças a Pablinho, testando, avaliando, em breve vai ter conteúdo com um review completo da parte RTR200, mas hoje a gente vai falar de promoção, vai ter promoção sim, e falar das novidades para 2024. Mas antes, Pablinho, eu queria que você falasse de uma coisa que a gente conversou antes, que é sobre venda de peças, muitas pessoas falam, ah, poxa, Dafra, eu vou dar real mesmo, vocês falam mesmo nas lives, ah, Dafra não é confiável, não tem peça, Shinerai, como é que faz, eu vou comprar uma Shinerai, tem peça, não tem? Essa é a hora, fala aí. Vamos lá. Galera, primeiro, feliz 2024 para vocês aí, muita saúde para vocês, para a família de vocês, que esse ano seja repleto de coisas boas para todos nós. Amém. Beleza? Mas respondendo a pergunta de Chico, a gente estava conversando um pouquinho aí dos projetos para 2024, eu falei, esse ano eu tenho um grande projeto aí para realmente chegar em todo o Brasil, com peças originais, tanto da Shinerai, quanto da Dafra. Estava explicando para ele que a gente está agora, começou no final do ano passado, em meados de novembro, a gente está fazendo um balanço no estoque, junto com uma organização diferente, para ficar mais prático, mais fácil localizar as peças, porque tem muita peça que é parecida, tipo, o lado esquerdo parece muito com o lado direito, e aí a gente está fazendo um formato que a gente consiga ter uma exatidão no que a gente tem disponível e, além disso, conseguir colocar mais produtos online. Se vocês terem uma ideia, estava conversando com o Chico, a gente tem aqui mais ou menos 5 mil itens, e no nosso e-commerce só tem mil itens. E vocês já estão validados lá pelo... O e-commerce a gente já vende hoje para todo o Brasil, mas a gente está agora investindo cada vez mais pesado para chegar com mais força e atender todo mundo que, às vezes, está assim, ah, mas eu quero comprar uma Shinerai. Será que tem peça na minha cidade? Se não estiver na sua cidade, eu lhe garanto que aqui na loja tem. Se não tiver peça da Dafra na sua cidade, você pode comprar online com a gente, que a gente vai enviar, vai chegar em sua casa. E é envio para todo o Brasil. Todo o Brasil, a gente vende, ó. A gente vende no nosso site próprio, vende nos marketplaces americanas, Magalu, Shopee. Inclusive, Mercado Livre, agora, no final do ano, a gente bateu a meta e a gente agora é full. Exatamente. Então, a gente alcançou aí um resultado legal. Então, isso mostra que a gente está conseguindo entregar peças e suprir a demanda de pós-venda em todo o Brasil, nas marcas que a gente atende. Inclusive, de peças de motos antigas, não é isso? Dafra, Shinerai. Speed 150, Apache 150, Nexi 250, Roadman, Horizon. Todas as motos que já existiram da Dafra e muitas motos também que já existiram da Shinerai, a gente tem peça, a pronta entrega ali, ó, galera. Ali é o nosso estoque. Exatamente. Já mostrei para vocês várias vezes. Tem vídeo aí no canal, dá uma pesquisada que vocês vão ver. E tem cupom de desconto para quem é inscrito aqui do canal do Tio Chico. Vou deixar na descrição, tá? Tem 10% de desconto, beleza? Mas hoje a gente vai falar de moto. Então, vamos falar das motos. Vamos começar primeiro com a minha queridinha da Dafra, Apache RTR 200. Sucesso, sucesso no Brasil, principalmente pelo custo-benefício. Galera, a gente está falando de uma moto de 20 mil reais. 20 mil reais, galera. A moto é excelente. Eu estou testando, estou validando para vocês essa moto. E eu digo para vocês tranquilamente, moto de 21 cavalos, moto com ABS, tem a versão CBS. Vocês sabem que eu recomendo sempre a versão ABS, tá? Para quem não tem muita grana, tenta juntar um pouquinho mais para pegar a ABS. Mas tem para todos os bolsos. E a grande vantagem dessa moto, além de ser uma moto econômica, de uso urbano, dá para pegar rodovia também. É uma moto linda, tem segurança, tem conectividade, porque você faz a conexão pelo Bluetooth com ela. Então, você baixa o aplicativo da TVS e você vai ter toda a telemetria da moto, tá? Além de distância percorrida, vai mostrar lá no mapa, um monte de coisa interessante. Ele também informa o momento da troca do óleo, tudo certinho. Você vai ter uma moto com acabamento diferenciado. Essa, eu não estou nem deixando você falar, viu, Pablo? Eu não estou nem deixando você falar e eu vou deixar você falar o preço. Mas essa moto aqui, meu amiguinho, eu estou por dentro completamente. Porque não me falta argumento, Fabrinho, e o pessoal que está assistindo, porque essa moto, ela tem um acabamento. E isso aqui é plástico, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que acaba soltando, mas pelo menos tem. Diferente de outros concessionários que tiram. Eu estava vendo no vídeo e ninguém comentou. Eu sei que vocês não comentaram, mas já me adiantando, aqui não se tira plástico, não, tá? Aqui o plástico fica. É isso que eu gosto daqui, Pablo e o pessoal daqui, eles não tiram os plásticos. Como aqui está na frente da porta, então tem o vento, então sai um pouquinho o plástico. Mas quem vai tirar esse plástico é você, proprietário, tá? Então você está vendo que tem um emblema, os plásticos todos preservados na moto. Vamos fazer um boxe. Vamos fazer um boxe da moto. E é o seguinte, pessoal. Uma coisa que eu acho incrível nessa moto é o acabamento. Então a gente está falando de um acabamento muito melhor do que uma Dominar 200 da Badiad, que é uma concorrente direta. Eu sei que vocês sempre falam, poxa, mas o preço tal é igual, qual das duas é a melhor? Então eu cito aqui, eu gosto das duas. Mas olha só, a Apache RT-R200, ela tem um acabamento superior. Os encaixes são muito melhores, o acabamento, o tanque de combustível. Gente, eu piloto essa moto, eu tenho essa moto, eu estou rodando com essa moto. Eu digo, o acabamento dela é muito superior à da Badiad, tá? E eu não tenho problema nenhum, meu patrocinador aqui, Pablo, é um cara que é evoluído. Ele não fica com essa frescagem. Ah, não pode falar do concorrente. O concorrente é bom, só que o que acontece? Você tem uma moto que já está há seis anos no mercado, desde 2018, não é, Pablo? Há 200, é. Apache RT-R200, já há desde 2018. Pode procurar o conteúdo aqui no canal, desde 2018 que eu fiz o teste com a primeira Apache RT-R200 aqui da Bahia. Fiz o teste ride, mostrei pra vocês, naquela época era a versão CBS, tinha um outro visual, foi feito facelift. Moto que tem aí o farol em LED, DRL, os piscas, a loja, você vê que eu estou fera na moto, né, velho? Eu estou fera. E a moto com acabamento lindo. Está na dúvida? Vem pra cá na Mega Motos, vem pra cá, dá uma olhadinha na moto, faz um comparativo, que eu te garanto que você vai entender que a moto tem um acabamento muito superior, tá? É uma moto de 21 cavalos, ela é bem econômica pra você que vai rodar na cidade, tá? É uma moto pra deslocamento, dá pra rodar em rodovia, é segura, é confiável e já está no mercado experimentada. Essa é a grande diferença. Você está falando de uma moto que desde 2018 a gente já sabe que é bem montada, não tem dor de cabeça, né, Pablo? Só não tem dor de cabeça com essa moto, né? Quem quiser voltar aí pra buscar os vídeos de Chico lá em 2018, Pois é. Vocês vão ver que tinha vídeo falando da Apache e de um único problema que ela teve no início. Foi o cabeçote, né, a tampa. Vazando um pouquinho de óleo por causa do torque. Foi o primeiro lote, foi o primeiro lote só. Primeiro problema e o único problema dessa moto. Não tem mais nada, galera. Foi o primeiro lote, galera. Foi o único e o primeiro lote que deu esse problema. Obviamente que isso assustou lá em 2018 os primeiros proprietários. Mas gente, é uma moto que não dá problema, não dá dor de cabeça. Você não tem recall dessa moto, nada do tipo? Não teve nada. Só teve essa aí no primeiro lote que foi só apertar o parafuso do cabeçote e zerou o problema. Dá o toque certo, né? De todo mundo. E depois desse problema, resolveu 100%. Vamos falar de preço. Qual o preço dessa belezura? O preço dela continua, R$19,990. Mas eu vou fazer uma promoção aqui agora, passando na mente assim, para dar um presente para a galera em 2024. Vou dar R$1.000 de desconto. Para não ter esse negócio de conversar, de comparar com concorrência. Então, R$19.990 para R$18.990, então R$19.000, R$18.990, ABS? ABS. Então, presta atenção. Você, amiguinho. R$18.990. R$1.000 de desconto dando agora passou na mente. Até que dia. É o seguinte, eu tenho uma dúvida. Espera aí, espera aí. Vamos negociar com a galera. Você está inventando isso agora. Hoje é o dia... Hoje é dia 18. 18. Eu vou postar... Até o final do mês. Até o final do mês. Você não consegue estender mais um pouquinho, não? Não. Até o final do mês. É para quem assistiu, vim comprar e já... Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou correr para postar esse vídeo amanhã. Pronto. Hoje que dia é? Hoje é dia 18. Então, amanhã, dia 19, eu estou postando. Para depois eu dizer, ah, tio Chico, você demorou de postar. Então, vocês vão ver esse vídeo no dia 19, dia seguinte, tá? Eu vou correr para editar esse vídeo, para postar, para vocês não perderem tempo, para vir para cá. E depois eu dizer assim, ah, não conseguiu botar, aí demorou. A gente se lascou, tá aí, ó. Pronto. Você vê que eu estou tentando negociar com o Paulo, para ver se estende. Mas, ó, corre para cá. Dezoito, novecentos e noventa. Você vê que o caboclo aí não é fácil não, né? Foi do nada, galera. Passou aqui na mente. Justamente que ele falou da concorrência, eu não gosto de negócio de falar de concorrência aqui. Eu até deixo. Mas a gente não tem comparativo. Só um comparativo assim. Você nem se chateia, velho. Só que é a verdade, pô. É a verdade. Só um comparativo assim. Você sabe que você está com um produto muito bom. E se a galera reclama, às vezes, quem não tem concessionária na cidade, fala de peça. Imagine as outras marcas que o concessionário nem investe. É verdade. É verdade, Cláudio. Eu garanto o seguinte, pode pegar qualquer concessionária do Brasil. Pode ser Honda, pode ser Yamaha, pode ser Kawasaki, Bajaj, qualquer marca. Eu quero ver alguém com o maior estoque do nosso. Verdade. De peças. De peças da marca que trabalha. Verdade. Concessionário, tá, galera? Não é uma proposta que a gente... Vocês realmente, de todos os meus patrocinadores, vocês que têm o maior estoque. Agora, imagine uma marca que chegou ou outras que já existem e não investem em peças, como a gente investe. Não, e a questão é que a pessoa que comprar a parte da RTR, as Chinerais... Estão aqui, ó, as Chinerais. Eu já já vou mostrar pra vocês. NH-190, NH-300, Cruisin 300, Citicom, a gigante ali, Maxin. Todas essas motos, vocês vão ter a vantagem das peças de reposição aqui. E se você comprar fora da cidade de Lauro de Freitas, de Salvador, porque essas motos também você vai enviar, não é isso? Você envia pro Brasil todo? É que envia. E se o caboclo quiser comprar... Quiser comprar, a gente... Na verdade, no final do ano, a gente mandou uma pra mil e poucos quilômetros daqui, a cidade lá no sul da Bahia. O cara comprou, aproveitou a promoção da parte de CBS. Sim. Mandou. Ele mesmo correu atrás do frete. Ele conseguiu um frete que acho que não deu mil pontos. É, mas aí, galera, vocês é que tem que pagar o frete, viu? É, ele que tem que pagar o frete. Nós temos parceiros aqui, inclusive Transcar, que é parceira nossa. Mas vocês têm que pagar o frete. Agora, com esses mil reais de desconto, acho que não vai achar em lugar nenhum, viu? Tá legal. Se colocar aí, dois mil de frete. E você chegou a fazer, eu lembro que você chegou a fazer uma promoção pro NH-300, que saiu a NH-300 mais barata do Brasil, cara. E esse ano eu ainda vou lançar uma promoção melhor. Eu tô sabendo, eu não posso falar ainda não, mas eu tô sabendo, viu, gente? Aguardem aí que o Pablo vai ficar doidão, viu? Vai fazer uma promoção que eu nunca vi. Mas tá bom. É isso que eu gosto. Ó, juventude, rapaz, esses jovens. Eu quero ver você, hein, Cláudio? Ah, vamos lá. Ó, seguinte, ó, galera, a parte RTR 200 aí, promoção de última hora aqui, que eu nem sabia, 18.990, a versão ABS, tá bom? Então, versão ABS, 18.990, acabamento melhor, moto que já está no mercado desde 2018. Então, você, ah, porque eu tenho medo, porque o produto é novo, essa moto tá desde 2018, tá? Motor confiável, e a gente sabe que é durável. Eu posso falar que é durável porque já tá no mercado há seis anos, né? E não dá dor de cabeça. Então, versão, a versão CBS. A versão CBS eu tô zerado nessa loja daqui. Só tem a ABS. Na de Lauro só tem uma ABS montada, tá? Eu tenho nas outras lojas a CBS, só que aqui acabou, ela tá 17.990, a CBS. 17.990, e a ABS 18, ou mil reais de desconto. Mas é porque eu dei um desconto agora aqui no vídeo, só pra galera. Gente, mil reais de diferença da ABS pra CBS. Já sabem, né? Vamos correr atrás aí pra pegar uma ABS. E mil reais de desconto, vale a pena. Vamos pra minha outra queridinha. Vamos lá pra enragar a cruzinha. Porque eu prefiro a cruzinha logo. Vamos pra cruzinha. Pode sentar na ordem. Vai, vai, cruzinha. Cruzinha 150, 16.990. A pronta entrega em todas as cores. Montada agora, eu só tenho a preta, mas a gente tem disponível a vermelha e a branca. A pronta entrega, tá, galera? Qual o preço? 16.990. Câmbio CVT, moto econômica, DRL. Ela tem freio CBS, não é isso? CBS, freio adiço nas duas rodas. Farol com DLR, farol em LED, moto tá. E uma escuta, né, gente? Câmbio CVT, aquela escuta é bem prática mesmo. 16. 16.990. Só uma correçãozinha. Pode deixar até no vídeo isso aí. Ela é 16.990, mas tá com a promoção vigente ainda até final do mês de janeiro. 14.990. São 2.000 de bônus de fábrica. O mil reais de desconto que eu tô dando na pasta é um bônus meu. Tá, então vamos lá. Eu não vou nem cortar. Então, você... Eu não vou fazer nem corte. Não, não precisa. Essa tá quanto? O valor de tabela dela é 16.990. Certo. Até o final do mês tá rolando a promoção da DAFRA de 2.000 de bônus. Ela fica por 14.990. 14.990. Fechou. 14.990, mas o valor dela... 2.000 reais a mais, né? 2.000 reais a mais. Certo. E aqui, gente, aqui é ele que tá dando agora o desconto, tá? Isso aqui é o próprio Paulo que inventou isso aqui agora. 1.000 reais de desconto na versão ABS. Não adianta pedir 1.000 reais de desconto na versão CBS, beleza? Só na versão ABS. Vamos aqui agora pra... NH190. NH190. Mesmo preço do ano passado há mais de 6 meses. Ou até mais. 19.490. O preço não mudou, continua o mesmo preço. A gente acabou de ouvir um feedback muito bom de um inscrito, cliente da loja, que tinha um NH190, não é isso? Acho que foi pra uma C300, tá até ali, mas ele não quer aparecer. Ah, é, mas ele não quer aparecer, mas enfim. Tinha um NH190 e trocou por um NH300. Eu acho que foi isso. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. E ele só elogia, eu fico muito feliz, porque ele assistiu os nossos vídeos, assistiu os vídeos do canal e decidiu fazer essa troca. Eu ontem, falei até pra Pablo que ontem eu fiz um vídeo definindo o meu posicionamento, cravando o meu posicionamento, afirmando que hoje a motocicleta com durabilidade, confiabilidade, você não vai ter nenhuma dor de cabeça, até porque o motor está aí sacramentado desde a... Você vende aqui a Next 300, desde quando? Desde 2016? A Next? A Next. A Next 2018. Olha o um NH300 aí, acho que é do cliente, inclusive, que você falou. Ah, legal. Está fazendo revisão aí, olha. Fazendo revisão. É a moto do inscrito que comprou através do seu canal. Obviamente que eu não vou mostrar a placa, tá? Inscrito, eu não vou mostrar a placa não, viu? Mas está aqui, olha. E você pegou uma colinda, viu? Que legal, cara. Está aí, olha. Muito legal. Lindona, velho. E ele elogiou bastante, veio falar com a gente, elogiando a NH300. Eu vou... Isso, eu ia pedir para desligar. Mas vamos só seguir aqui, Pablinho, para deixar o cliente pegar a moto dele. Mas vamos falar aqui de preço, vamos falar da zero quilômetro aqui. Quanto é que está a NH300? Antes, a gente estava falando da NH190. Vamos falar da 190 antes. Segura aí a 300, vamos lá. É que a gente se empolgou. É porque, gente, a mesma ciclística muda o motor. Mas vamos lá. Você falou dezenove... Dezenove e quatrocentos e noventa. Dezenove e quatrocentos e noventa. Gente, a mesma ciclística, só que é uma moto com motor com a cilindrada menor. Fala, Pablinho. Você vai falar alguma coisa? Vamos lá. NH190, a gente já está com esse preço aí há mais de seis meses. Não temos pretensão de aumentar, só se a fábrica aumentar. A gente entrega em todo o Brasil. Se você está querendo comprar uma, se não tem dafa na sua cidade. Essa moto hoje é o nosso carro-chefe e tem todas as peças. Tem tudo, tudo, tudo. Talvez alguma coisinha muito rara de não ter alguma coisa aqui. Mas a maioria a gente tem. Tanto ela na cor azul, quanto ela na cor cinza. A gente tem disponível a pronta entrega por dezenove e quatrocentos e noventa. Dezenove e quatrocentos e noventa. E aí, gente, é uma moto que eu recomendo demais para você que quer fazer uso urbano. É uma moto que é econômica, extremamente robusta. Você tem alguma situação em relação a problemas que tem ocorrido com a NH190? Não. Eu sei que você é um cara muito sincero. O que a gente já teve de problema dela foi também no início que ela desligava a ignição e a moto continuava ligada. Ela tinha um relé de segurança que estava dando... Tipo, a resposta dele era inferior ao tempo necessário para a moto desligar completamente. Mas aí já foi feita a correção logo no primeiro ou no segundo lote e corrigiu esse problema. O que a gente tem aqui, que às vezes existem de problemas, que é comum ter em qualquer motocicleta, é, por exemplo, um cliente que às vezes é muito pesado e usa mais uma pessoa pesada no carona e o amortecedor vai embora, a relação vai embora, a embreagem vai embora. Então, pessoas que são muito pesadas e ainda colocam um carona pesado vai danificar a motocicleta. O recomendável é verificar o limite de carga útil dessa motocicleta, tá, gente? É muito interessante que você verifique no manual da moto. Eu agora não vou me recordar, mas é muito importante que você faça a verificação do limite de carga útil de todas essas motocicletas. Não somente da NH300, NH190, Cruisin, a parte RTR200. Então, sempre fiquem atentos ao limite de carga útil no manual. Então, só repetindo, Pablinho, preço... R$ 19,490. R$ 19,490. Agora, vamos para a NH300. E aí, deixa eu virar aqui para o ladinho aqui, para vocês verem de lado, porque eu sei que vocês gostam de ver a moto na lateral. Pablinho, manda aí, preço. Vamos lá, preço original dela, R$ 24,990. R$ 24,990. Você ainda está mantendo um preço... Mesmo preço do ano passado. É um preço de média nacional mesmo. Isso, é o preço que a gente trabalha aqui, é o preço, se eu não me engano, a gente tem aqui o PPS dela, acho que é R$ 23,990, mais frete e imposto, que dá esses mil reais. Pronto. Que aí a gente pratica aqui os R$ 24,990. Hoje, até final do mês, a gente vai vender ela, essa com específico, por R$ 22,990. Peraí, você está dando R$ 2 mil de desconto. Então, R$ 22,990. R$ 22,990. Sendo que a NH-1990 está... R$ 19,490. Rapaz. R$ 3 mil de diferença. E a grande vantagem, inclusive estava falando com esse inscrito antes da gente começar a gravar, é que ele percebeu a vantagem de pegar rodovia. Sim, que ele acho que ia... 25 cavalos. Ele ainda achou mais econômico... É. Ele ainda achou mais econômico do que a XRE, que ele até comentou, né? Então... Ele falou que a XRE, não sei se era dele ou de um amigo, fazia R$ 28,00. R$ 28,00, é. E a dele está fazendo R$ 32,00. E é isso que é interessante, esse feedback muito importante dos proprietários. Porque, gente, uma moto dessa, ela tem o mesmo motor da Next 300. Nenhum motor. Você não vendia antes de 2018, não, a Next? Não, porque a gente se tornou concessionária da F em 2018. Ah, tá. Tá. Então, é o seguinte, gente, a Next é uma moto que foi descontinuada para a entrada da Apache RTR 200. E esse motor, ele ficou meio que esquecido. A dafa, de forma genial, e foi mesmo. Os caras reativaram esse motor. Mesmo motor, só mudou a moto. E a galera pedindo, velho. Tipo, pô, tem que botar um motor mais potente numa NH 190, velho, que a moto é excelente. E eles, numa sacada genial, aproveitaram um motor que ainda... Já existia. Cara, na época, era um motor, era a moto mais bem... Era mais potente, porque tinha arrefecimento líquido, mais do que Twister, mais do que FZ. Não era FZ. Era a FZ 250. Então, aí foi a virada da FZ 25. E aí, descontinuaram a moto. Gente, isso aqui é um motor que está desde... Eu acho que antes de 2018, que é essa moto, esse motor está em operação. E é uma variação do motor da 250. Isso, que a 250, se eu não me engano, ela começou a vender, acho que em 2013. Então, cara... São 10 anos de mercado. É um motor, por isso que eu cravei no vídeo. E eu vou colocar, vou ver se eu consigo colocar o card do vídeo. Eu estou cravando pra vocês, não é dedução. É uma moto durável e confiável. Eu não tenho medo nenhum de falar isso desse motor da Sim. É uma moto durável. Ou seja, você vai alcançar quilômetros e quilômetros. Garanto a vocês que você não vai ter motor aberto com 100 mil. E se você fizer as manutenções preventivas, obviamente. Não adianta botar óleo e esquecer. Tem que fazer as manutenções preventivas. Fazer manutenção, revisão, trocar os líquidos, trocar óleo, líquido de arrefecimento. Até porque tem líquido de arrefecimento essa moto, né? Então, você... Na verdade, assim, independente de qual seja o seu bem. Se seja uma moto, seja um carro, seja um velotrópico. Se você cuidar, ele vai se manter. É o zelo. Olha, Pablo, hoje, do set, do catálogo que você tem aqui à venda. Eu vou dizer que é a melhor moto, cara. Assim, é a moto top hoje. Eu sei que tem a Max, eu sei que tem a Cruisin 300, que são top também. Mas hoje, pensando assim, em todo tipo de utilização, se o cara quiser até... Olha o Bill, o Gabriel Bimotoca, meu amigo, você conhece, criador de conteúdo. Ele comprovou que essa moto, ela consegue fazer um terreno acidentado. Não é off-road, tá, gente? Mas ele tem... Às vezes ele bota a moto lá num terreno acidentado, que ele vai... Não é asfalto não, tá, gente? E o Bill fez isso quando ele tinha a NH 190. E a gente tinha a mesma moto. Então, quem quiser, vai lá no canal do Bill, assiste lá no canal do meu amigo Bill. Vocês vão ter a noção de que essa moto, ela atende cidade, piso acidentado, que não é rodovia, né? É piso de terra. E viagem, rodovia. Então, eu acho que hoje o topo que você tem aqui é a NH300. Tem... Vou mostrar pra vocês outras queridinhas que eu tenho ali, que são as Shinerai. Porque é custo-benefício pra caramba. Mas aqui, Pablo, é o melhor que você tem, velho. Essa moto é o orgulho da... NH300 aí, galera. É sério, velho. Quem melhor do que eu pra estar falando aí da moto? Rapaz, eu sei que você é revendedor, mas... E você sabe da qualidade do produto que você tem, mas hoje é um dos produtos que eu tenho mais indicado, principalmente pros meus inscritos de São Paulo. Por causa do problema de roubo, não tem opção. E a NH300 é a melhor moto. Então, se em São Paulo os caras estão comprando, estão cravando, dizendo, cara, é a melhor. Porque a galera não corre tanto risco. Aqui em Salvador, a galera tá começando a perceber que é uma moto que tá pronta entrega, tem 25 cavalos. Ela custa 10 mil reais a menos do que uma XRE. 10 mil reais, Pablo. Isso com preço cheio, né? Se com desconto ficou doce. Não, a Saara 300, ela tá 37 mil, a versão topo. É. Então, assim, cara, eu tô falando de 10, 12 mil reais a menos. Uma moto que tem ABS nos dois canais, arrefecimento à água, que a outra não tem. Sem marchas. 25 cavalos também, tá? Ela não tem o mesmo custo de suspensão, porque é uma crossover, mas ela tem um acabamento excelente. Você usa na cidade, rodovia. Eu não entendo porque as pessoas realmente não abandonam essas outras motos que não têm sequer a pronta entrega e não abraçam uma NH300 que tem peça pronta entrega. Reforça isso aí, cara. Qual é o site aí, Pablo? Porque as pessoas ficam, ah, mas tem peça pronta entrega. Você tem peça pronta entrega, seu Pablo? Muita peça a pronta entrega no site www.megamotosba.com.br Eu tô sendo enfático, né, Pico? É, esse agora... Mas é, velho, porque eu hoje... Faz um overview ali pra galera. Não, é, vou... Gente, é o seguinte, hoje eu tô cravando que essa moto aqui... Você não vai ter dor de cabeça, cara. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma nessa moto, gente. Aqui, ó. Moto excelente. Zero dor de cabeça nessa motocicleta. Tá? Você não vai ter dor de cabeça na NH300, NH190. Nas outras também não. Tô testando a parte. Vou até abrir o site aqui pra dar uma olhada. Mas hoje, isso aqui é a pronta entrega. Qual é a moto de 25 cavalos que você vai ter a pronta entrega? ABS nos dois canais. Não adianta você falar de Lander, tá? Lander e ABS só na roda dianteira. Você não tem pronta entrega. Aqui em Salvador, pior ainda. Lander hoje tá custando 27 mil reais, 28, 30. E a gente tá falando de uma moto de 25 mil reais a pronta entrega. Poinel completo. Acabamento excelente. Se você nunca testou uma moto com arrefecimento a água, tá aqui. Moto com arrefecimento a água. Ela entrega mais potência. Entendeu? Então, hoje, isso aqui é o filé que você tem, Fabrinho. E com 2 mil de bônus. Pois é, cara. Tá quanto? 20? Eu falando 24, não. Pera aí, calma. Não, ó. Vamos lá. De novo, de novo. Galera, ó. Eu tô falando 24, não é 24. 24,990. É o preço dela. É o preço de tabela. Até final do mês, essas duas unidades aqui. Só tem duas, sim? Só tem essas duas. Eita, boa. Eu achei até que tinha três. Só tem duas, galera. Essas duas eu vou fazer 22,990. Eita. 2 mil de bônus. Então, pera aí. Então, pera aí, pera aí. Acabou, acabou. Só tem essas duas. Só tem essas duas. 22,990. Ó, galera, tá aí, ó. Então, aproveita. Eu tô postando logo o vídeo no dia 19, não é isso? Pra depois não ter dúvida. Somente duas unidades, 22,990. Tá bom. Tá certo. Bom, vamos pra... Vamos pra minha generada. Não quer ir pra SHI, não? Essa aqui eu conheço, Fih. Parecia com a sua, né? Parece com a sua. A minha era preta, só que agora tem uma vantagem. Agora tem a vantagem que muitos pediram, que é isso aqui, ó. Todo mundo falando, ô, tio Chico, por que que não tem um painel digital? Por que que não tem um painel digital? Tá aqui, ó. Painel digital. Cadê? Ai, meu Deus. Pera aí. Pera aí que o troço ficou doido aqui. Aqui. Pronto. Painel digital, galera. Finalmente. Será que dá pra virar? Deixa eu ver se vai tá ligado. Não sei se tá ativada, tá, gente? Não sei se tá, não. Falei com o Pablo, combinei com ele, que na próxima vez que eu vier aqui, eu vou mostrar pra vocês o painel ativado e a culpa é minha. Por que que eu não tô mostrando? Pablo, ele ofereceu ativar uma moto. Obrigado, Pabrinho. Mas como eu tenho outras motos pra mostrar pra vocês, então não dá pra eu parar aqui pra esperar aí a ativação, tá? Aí é uma coisa... A culpa é minha mesmo, tá, gente? Mas olha, vocês sabem, eu tive uma SHI 175, essa aqui é a versão carburada e ela era painel analógico, agora já tem o painel digital que muitos de vocês pediram. E tá aqui, ó. Essa tem um vídeo no canal, eu explicando pra vocês as vantagens, as desvantagens, mas uma das coisas que eu mais gostei, potência. Eu fiquei muito impressionado com a potência dessa moto, porque eu tinha que maneirar ir na Avenida Paralela pra não passar dos 80 e a moto sequer na época estava maciada. Estava com meio de 500km. Cara, e eu tava muito preocupado de passar e tomar a multa. Muito potente mesmo pra categoria. Ela tem... Ela é carburada, essa versão, tá, gente? E ela tem o melhor conforto da categoria. Banco extremamente confortável. Eu levantei a suspensão, então ela ficou... Eu lembro que quando eu peguei aqui, ela tava com a suspensão baixa. A gente levantou a suspensão. Ficou bem mais confortável pra mim. E uma coisa que me surpreendeu é que pra Pablo ela funcionou. Ou seja, uma moto trail que pra você ficou legal mesmo. Eu tenho aqui uns dois metros de altura. O Pablo não é um cara gigante. Então, fala sério, você tem quanto? 1,60m. Então, 1,60m ele pilotou essa moto tranquilamente. Então, ela vem com o custo de suspensão baixo, regulado. Então, a dica que eu dou. Todo mundo que for comprar uma SHI 175, antes de levar pra casa, antes da ativação, comprou uma moto, já fala aqui com o Pablo. Ó, Pablo, levanta aí, bota o custo maior de suspensão. Pra quem for alto. Pra quem for alto. Mais pesado. E mais pesado. Antes, tá, gente? Olha, eu sou mais pesado. Não esquece, por favor, de fazer o ajuste. Se você é baixinho ou baixinha, aí também vê a regulagem. Porque essa moto me impressionou. Porque Pablo pilotou tranquilo. E o conforto dessa moto. Fiquei mesmo impressionado com o conforto. A potência. É uma moto que, tranquilamente, você consegue pegar em um trecho pequeno de rodovia. Se você precisa se deslocar dentro do perímetro urbano, que pegue em um pequeno trecho de rodovia, é uma moto que não vai deixar você na mão. E uma moto que eu reclamei... A única coisa que eu reclamei... Duas coisas que eu reclamei, que eu lembro, foi o farol e o consumo. Mas muitas pessoas me disseram o seguinte. Tio Chico, eu achei o consumo bom. Pra uma moto carburada, o consumo pra mim tá bom. Já ouvi relatos de pessoas... E li na live e lendo. Pessoas que passaram dos 36 quilômetros. Eu acho que você tava fazendo 20 e pouco. Não, tava fazendo 30. 30. E eu jogo limpo com vocês, galera. Jogo muito limpo. Vocês me perguntam, Tio Chico, você recomenda? Recomendo, galera. Se faz sentido pra você uma moto carburada e uma moto que faz 30 quilômetros por litro, algumas pessoas conseguiram 36. Outras até mais. Se faz sentido, eu recomendo. Principalmente pela qualidade construtiva. Vocês viram que eu adorei a moto. É só assistir os vídeos do canal. Eu gostei do conforto. Tá? Fabrinho, preço? Preço. SHI 175 versão carburada. 13,990. A pronta entrega na cor vermelha e na cor preta. Cor vermelha e preta, 13,990. Mesmo preço da época que você pegou a sua. Pois é, mas o incrível é que é uma moto barata. A Shinerai, ela entrega um produto barato. Produto acessível. Exato. Produto com preço muito acessível pras pessoas. Então, onde é que você vai achar uma moto trail? Tá? Mesma coisa. Uma moto que você vai conseguir passar pela buraqueira, rodar na cidade. Onde você vai achar uma moto por quanto? 13,990. Pois é. 14 mil reais. Você não vai achar. Acho que não acha, não. Não, não acha, não, velho. Não acha. O preço não acha, não. Vamos lá. A linha Jet. Essa aqui é o filé, hein? É o filé. E aqui, a gente é injetado o carburado aqui. Pronto. A moto em si é a mesma. É a mesma, né? A injeção ou a motorização. Então, não adianta a gente ficar puxando aqui, mostrando que muda só o adesivo e a motorização. Sim. Então, vamos lá. Jet 50, ela tem na cor vermelha, branca com marrom, branca com azul e preta com marrom. Tá. Beleza? Temos ela 125 com injeção eletrônica. A com injeção eletrônica é 11,490. 125 com injeção eletrônica, 11,490. Sem injeção eletrônica, 9,990. É a 125 mais barata do Brasil, galera. Não tem nenhuma moto que chegue próximo desse preço. Não tem. E a gente está falando da Jet. Da Jet. Que é praticamente a moto mais confiável da Shinerai. Muitos anos aí vendendo o mesmo produto. Várias, pelo menos aí, eu acho que a gente já está indo para o 13º, 14º ano de linha Jet. Isso. E evolução, né? Uma moto agora que já chegamos ao ponto da injeção eletrônica. Toda evolução. É a moto mais confiável da Shinerai, né? É a Jet. Ela na versão 50 cilindradas. Eu só tenho ela com o carburador. Está 8,990. Então, 125 carburada, 9,990. Injetada, 11,490. E a 50 carburada, 8,990. Fechou. Bora aqui para a Walker. Walker. Deixa eu vir aqui para trás. Walkerzinha. Eita, saudade da Severina. Meu Deus do céu. Saudade. Walkerzinha. E aí é o seguinte. Depois a gente vai fazer um vídeo só para a Shinerai, mas vamos fazer uma apresentação rápida. Depois eu vou postar um vídeo só da Shinerai, tá, gente? Mostrando as motos. Mas vamos lá. Walker 125 carburada. Walker 125 carburada. 8,990. 8,990. 8,990. Pronta entrega. Pronta entrega. 150 você não tem. A 150 acabou aqui. Acabou. Acabou. Caramba. Então vamos lá. Vamos para a próxima. Aqui é a Jeff. Essa aqui já é a versão injetada. Que você bem disse que ia chegar, né? Chegou mesmo. Essa é a versão injetada. A versão injetada, galera. Ela tem um painel também digital. Beleza? Ela está 14,490. 14,490. Na versão injetada. A versão injetada da Jet já com painel digital. Correto. E essa aqui? Essa aí é o lançamento. Lançamento. Ah, é a Rio, né? Essa aqui é a Rio 125. Injetada também. Cara, linda, linda, linda. Rapaz, os caras não estão brincando, não, viu? Eu vou... Gente, como eu falei. Eu vou fazer um outro vídeo. Só mostrando o produto Tinerai. Para vocês verem. Mas olha. O acabamento da Rio. Eu recomendo vocês virem aqui. O acabamento da Rio. Eu fico até pensando. Cara, será que eles não vão pensar em tirar a Jet e deixar só a Rio? Não. Porque, cara, está incrível. Está incrível o acabamento. Está quanto ela? Ela está 11,990. E ela é uma? Ela é 125. É uma 125. 11? 11,990. Mas ela é injetada? Ela é já com ingestão eletrônica. Agora, vem cá. Eu, sinceramente, estou confuso. Me ajude, Paulo. Vamos lá. Me tire dessa confusão. Eu quero entender. Como é que uma Cube dessa, uma Rio 125 da Tinerai, você está vendendo aí já preço final de concessionário a 11 mil? 990. 12 mil reais. 12 mil reais. 12 mil reais. 12 mil reais, vá. Como é que ela é? 8 mil reais mais barata do que uma Bis. E eu estou vendo aqui uma moto que é muito compatível com a Bis. Sim. É uma moto que tem injeção eletrônica. A única explicação que eu consigo ter, Pablo, é exatamente o perfil da Tinerai de entregar produto acessível para as pessoas. E você que está em dúvida, você que tem preconceito, você que acha que essa moto não tem qualidade, vem para cá. Vem aqui na Mega Motos. Vem olhar a moto. Vem pessoalmente checar a moto. Olhar os plásticos, os encaixes, o acabamento. Eu convido que você faça toda essa verificação. Olhe tudo, principalmente os encaixes. E eu garanto a você que você vai mudar o pensamento, principalmente pela questão do preço. Pabllo, são 8 mil reais de diferença. E é uma moto com motor 125. É aquele mesmo motor apimentado que as Jets tem? É a mesma coisa? É. A cinquentinha é o motor cinquentinha. Mas aqui é 125. É o dobro de cilindrada. Ah, mas a gente está falando daquele motor nervosinho, não é isso? Não, mas assim, todas as Tinerai, elas têm um nervosinho. Um nervosinho. Você viu, SHI, você andava segurando para não passar. É verdade. Todas as motos da Tinerai é com a pimenta. Gente, é mesmo, velho. É mesmo. É sério. Então, você vai ter um motor, por mais que alguém diga assim, ah, mas o motor não é tão potente quanto... Galera, é assim. O motor, ele tem uma pimentinha, tanto as cinquentinhas, eu já testei, quanto as 125. E se você tem dúvida do acabamento, vem cá, dá uma olhadinha. A Tinerai está dando uma grande mudança. Desde 2021, 20, eles deram... Eu vou dizer 2020, que foi com a chegada da Worker. Eles viraram a chave. Muita coisa está mudando, muita coisa mudou. Não é à toa que eu estou com os caras já há dois anos. Exatamente para estar nessa mudança de chave. A injeção eletrônica agora nas motos, né? Gente, é uma moto com injeção eletrônica, 125, uma Cube para rodar na cidade por 12 mil reais. 11.990. Até eu agora estou achando muito barato. Mas é, mano. E aí, para fechar, galera, é o seguinte. Pensa você aí. Você tem uma big bike. Você não está afim de sair com tua moto todo dia, porque você não vai gastar dinheiro à toa com pneu, com todos os itens de desgaste de uma big bike, né? Seja uma custom, uma big trail. E aí, pensa. Você vai pagar 11.990 numa Cube dessa para você se deslocar no trabalho, para o trabalho. E você vai ter a economia, tanto a economia de combustível e todas as vantagens de uma injeção eletrônica. Isso aqui é muito mais barato, mas muito mais barato do que você comprar uma moto maior como segunda moto. Além dos impostos serem bem mais baratos, né? Então, pense nisso. Principalmente para você que tem uma moto grande e não está afim de todo dia com essa moto, tá? Freio combinado, não é isso, Pablo? Freio combinado. Ela tem espaço embaixo do banco? Tem espaço embaixo do banco. Certo. Mas depois a gente vai mostrar tudo isso no vídeo da Shinerai mesmo. Quer mostrar? Tá bom. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu vou fazer um vídeo, pessoal, depois em detalhes mostrando todas as motos, tá? Mostrando o detalhezinho da moto, tudo direitinho. Mas olha só o acabamento. E a cor está linda, tá? É um bordô aqui, tá, gente? Talvez vocês estejam vendo algo parecendo um rosa, mas não. É um bordô, é um vermelho mais fechado. Como se fosse um vinho. Tem volume embaixo do banco para botar capacete, mas obviamente que você consegue botar compras. Aqui é o tanque de combustível. Tanque, é. Tanque de combustível. Cara, eu gostei dessa moto, velho. É o mesmo esquema da gente. E é aquela moto para deslocamento urbano, prática, você não vai ter dor de cabeça. Galera do interior também, pessoal do interior aqui, ó. É isso aí. Tem mais alguma? Tem a Phoenix, a minha queridinha. Tem a Phoenix. Ah, não, peraí, tem a Phoenix. Não, vou deixar a Phoenix de lado, não. Essa é a mais barata do Brasil. Essa é a moto mais barata do Brasil. A moto mais barata do Brasil, com as mesmas qualidades, só que eu acho ela mais estilosa. Eu gosto, gente, não tem jeito, eu adoro a Phoenix, ela tem esse jeito quadradão, retrô, ela tem esse suporte aqui para você colocar as compras, as coisas. Tem atrás também o bagageiro. Tem também volume, tem bagageiro, é uma cube, tá aqui, ó, tem volume também embaixo do banco, tudo. Olha só, gente, muito legal, ó. Muito legal mesmo. Inclusive, galera, eu sempre digo isso nos vídeos aqui, a Phoenix, foi a moto que teve a melhor evolução. Eu acho, assim, você sabe que eu gostava daquele estilão, né? O outro, né? Eu gostava. Mas quando eu vi essa moto nova, com o farol LED, ela toda repaginada, eu fiquei feliz pra caramba. Claro que eu adorava aquele estilo retrosão. Mas a Shinerei foi muito inteligente de manter as linhas quadradonas, para quem gosta de uma moto retrô. Galera, tem gente que gosta desse estilo de moto, eu sou dessa pegada. Tem. Tem mesmo. Eu amo essa moto, e ela é injetada. E ela é injetada. É uma cinquentinha com motor nervoso. Isso. E injetada. Agora, qual o preço da moto mais barata do Brasil? Você chuta quanto? Se for o preço que estava antes, vamos lá. 8,990? Pronto, isso aí. Você está mantendo o preço, não é isso? 8,990. Aqui a gente tem o foco, galera, de atender vocês da melhor forma possível e com o melhor preço. E ainda digo, tudo que eu falei em relação a Rio funciona pra cá, mas eu ainda digo assim, se você mora bem mais próximo do trabalho, cara, vai de Fênix. De cinquentinha. É, porque pra quê? Vamos lá. Você mora 3km do trabalho, 5km do trabalho. Pra quê que você precisa de uma moto mais potente do que isso? Não precisa. Precisa. Se você não vai pegar uma Via Expressa, nada disso, cara, vai e pega uma Fênix. Você vai gastar 8,990, 9 mil reais e a moto que vai levar você pro trabalho, vai e volta pro trabalho. E vai gastar muito pouco, deixa a sua big bike em casa e vai. Vocês iniciantes que não tem muita grana também, queria que você falasse das peças, convidasse o pessoal pra ir no site, quem tem dúvida, principalmente quem tá querendo comprar a Apache, NH, Shinerai, as motos da Dafa, quem tem aquela dúvida, putz, não vai ter peça. Então convido o pessoal pra ir no site da Megamotos pra conhecer a baralhada de peça que vocês têm. Fechou. Galera, é o seguinte, ó. O site é www.megamotosba.com.br. Vai tá aqui na descrição. Você que é inscrito tem 10% de desconto. Você vai encontrar peças aqui de toda a linha Dafa e toda a linha Shinerai. Talvez alguma coisa ou outra não vai ter ainda, porque são muitas peças pra cadastrar, tirar foto. Isso tudo é um trabalho, galera, manual. Então dá muito trabalho. Dá uma trabalheira. A gente tá fazendo aos poucos, eu tô até com a equipe ali, ó, ali dentro, fazendo esse trabalho de contar, tirar foto, pesar, tem que ver o tamanho da caixa. Tudo isso tem que fazer pra colocar no site. Então, às vezes a gente vai ter a peça pronta entrega na loja física. Você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 713378-5509, que você compra. E daqui a alguns meses, pouco tempo, a gente vai ter tudo online. Tudo que tiver na loja física vai ter na loja digital. E você vai poder comprar a peça de todas essas motos aqui, de todas essas motos aqui e também das que saíram de linha. Beleza? Agora, vamos só reforçar. Então você tá dando R$1.000 de desconto até o dia 31 de janeiro. R$1.000 de janeiro. Ou até durar o esforço. Ou até acabar. Na faixa RTR 200 ABS. R$2.000 de... O pobre pirou, viu? R$2.000 de desconto na NH300 até o dia 31 de janeiro de 2024. Até o dia 31 e um detalhe. Só tem duas. Eu só tenho aquelas duas ali que são laranjas. Só tenho essas duas. Não adianta você vir mês que vem. Ah, eu quero. Não vai ter. Porque não vai ser mais aquelas duas. E aí, mas eu quero preto, eu quero rosa. É na laranja. Beleza? E lembrando, 31 de janeiro de 2024, tá? A promoção aqui da faixa RTR 200. E uma promoção que é de fábrica, R$2.000 de desconto também na Cruisin. R$2.000 de desconto na Cruisin. R$150. R$150. Tá por R$14.000... R$16.990 com R$2.000 de bônus vai pra R$14.990. Tá. E eu queria até perguntar uma coisa aqui, tio Chico. Se... Pra galera que acompanha a gente. Gente, é o seguinte. Quem aqui... Deixa no comentário de onde você é e se você compraria a moto aqui com a gente pra entregar na sua casa. Ó, gente, eu vou dar um spoiler. É verdade esse bilhete, viu? Ele tá... Coloca aí, gente. Faz isso aí mesmo, tá? Porque se você tá interessado em comprar a moto e receber em casa, responde. Pelo menos se você tem interesse. Coloca aí de onde você é, cidade, estado e se é interessante e qual moto. Então, galera, entre em contato aqui na Megamotos. Qual é o contato? Eu vou deixar o banner, mas fala aí. 71-3378-5509. Esse é o nosso WhatsApp oficial. Você consegue falar com a gente, consegue ligar, consegue entrar em contato com o setor de peças, com o setor de e-commerce, com o pessoal de vendas de moto, venda de consórcio. Com tudo através desse número. É o nosso único número. Ele não é um número de celular, né? É só pra galera entender. É o WhatsApp mesmo, né? É o WhatsApp. Ele liga também. Você pode ligar, tá? Funciona também pra ligação. E funciona também pro WhatsApp. É os dois. Pronto. É o número fixo que serve pra WhatsApp e pra telefone. Fechou. Obrigado, viu, Pabrinho? Valeu, galera. Até a próxima, viu? Valeu. Valeu.